Salve galera, Bob Coelho na área Bob Coelho na área, agora eu tô de coelhão, muito louco, tô de coelho da Deep Web E hoje eu vou apresentar pros meus amigos Bob Coelho, amado! Hoje eu vou apresentar pros meus amigos o sítio do Thiago Na verdade é assim ó, eu quero convidar o Léo e quero convidar também o Jorge Só que assim, galera, eu quero fazer meio que uma enrascada Eu quero convidar eles, ver o que eles acham de a gente convidar o Obama Pra ir ali em cima, ver os gado e ver as coisas Pra ver qual que é a reação dele, ele não viu essa parte do sítio do Thiago ainda Ô Jordi! Ô Lely! Chega aqui Jordi e Lely! E aí Jordi, beleza? Ô Lely, beleza mano? Mano, eu quero fazer um convite aqui pra vocês dois, velho Qual que é o convite? Eu sei que... Não, sai fora, eu não vou botar ovo nenhum Ô Coelho, tu quer colocar ovo? Sai fora, olha o que eu mando na cara, rapá Eu sou coelho brabo, mano Ei, eu quero convidar vocês dois pra ir ver o sítio do Thiago inteiro, mano Ó braba Fala, Diona Ó Caramba, velho Olha aí Ei, mas... E aí, mano? Como é que tá? Ei, mas sabe o que eu vou fazer? Eu não contei pra vocês, pra ninguém de vocês E aí, Olivão? Mano, eu vou convidar o Obama pra ir dar uma olhada ali nos gado do Thiago, mano Eu quero ver o que que ele vai... Qual que é a reação dele, mano? Porque se ele fodou o Obama, ele vai falar Ó, isso aqui não tá autorizado Isso aqui não sei o que Isso aqui não sei o que lá A gente convida ele e grava tudo só pra ver, pegar a reação dele Então é, essa é a minha intenção, mano Então grava tudo, vamos convidar Sabe o que eu faria no lugar de vocês? Mano, espera, ele tá sentado ali de aderir pra nós Olha lá, ó Mano, ele tá lá no cantinho Ih, tá telefonando Pô, dá um fim nessa praga, mano Basta o berro do Thiago e tira bem no meio da cabeça Vamos enterrar ele lá no Pair dos Terneiros, lá A gente não pode postar isso Se o Obama sumiu, vocês estão aqui calando Mano, ninguém vê a nossa vida, velho Com a bala Deus do Deus Ei, mas... Vamos convidar ele pra ver Ei, vocês vão levar as tábuas lá, mano Não deixa Me ajuda, vocês sabem no que vocês vão me achar Tá bom Podemos usar a tua câmera Qualquer coisa jogamos na tua caminete já era Quase caiu atrás Não deixa ele ver Ele caiu Quase que ele caiu Ei, Rodrigo, ele passou Vocês sabem onde me achar Tá Tá bom, vai com Deus Oi, vai devagar, filho No palo É palo Ei, chama eles, chama eles Ô, Obama Ô, Obama Ei, não pode andar assim, né, Obama Que estranho, cara Aquelas madeiras lá É E aí, mano Beleza Cara, eu tava falando com meus amigos aqui Eu quero convidar você Pra ver os gado e as galinhas Os patos e os coelhos Do Thiago, velho O que que você acha? Sério? É aneto aí Cara, você não sabia, né? Não, não sabia Então, é uma parte que Do sítio que é É bem fechada, tá ligado? É poucos que vão lá, entendeu? Ei, tem outra Um é Será que eu falo? Vou falar Vou falar, Léo Não, não vou falar Esse aqui é Ele tem dois sítios Esse aqui é um Não conhece Ah, o outro você não conhece, mano Tem que conhecer outro sítio lá Tá, mas o outro é muito longe? É um É mais ou menos, cara É que assim, a gente sempre vai vendado pra lá, né? É aqui próximo A gente não conhece A gente só sabe, tipo Vai lá, a gente vai levar Pô, que estranho Será que essa caminheta Não vem de lá De lama, assim Esses pau aí Eles estão meio suspeitos Não, pô Não estão, não Ei, mas você Você quer ir lá ver com nós, não? Vamos, vamos lá Vamos dar um chego lá Vamos apresentar a Neca pra ele Você já viu a Neca? Ah, você já viu a Neca, não? Não, nem tinha visto, mano Cara, é o cachorrinho mais bonitinho Que você já viu na sua vida Ali, ó Ela apresentada é seu Porque ela é braba, tá? Ela é braba, é Tá, mas como que tá preso aí No meio assim, cara No meio do mato, assim, nada Nem comida não tem Olha lá Pô, ela comeu quatro marmitas hoje Ó, comeu Comeu, velho Aí, não tem cheiro de formiga Isso aqui é de Três, quatro dias, velho Olha que ela comeu três bonitinhas Olha que bonitinha Nequinha Parece a tua roupa Parece, né? Tá parecendo o meu pelo Essa aqui é a água dela Tem até um pouquinho de dengue Mas eu não vou Olha aí a água, cara Olha aí, galera Não, é Olha aqui, ó Isso aqui é água direto da chuva, tá? Não precisa abastecer ela também Porra, a cachorra tá Ai, bonitinha Olha a barriguinha Ai, tetinha Olha aí, o cachorro tá com oelheira, olha Tá com oelheira, né? Tá com oelheira, né? Ela valeu, tchau Mas essa água aí, cara, não Não, pô É água boa, cara Não, vai jogar água boa, pô Não, cara Ei, você jogou a água boa dela Olha, velho Água boa, olha aqui Olha aqui Meu Deus do céu Olha aí Nossa Lodo Tem limo? Pô, é só lismo dentro, cara Não, depois nós enchemos aí E damos água pra ela Vamos lá ver os gados Vamos lá ver os gados Vamos, vamos, eu tô desanimando já Mas olha, tu vê que ela é bem alimentada Tem dois, três, cinco Dezoito marmitas Dezoito marmitas Todas as nossas marmitas que sobra Fica pra ela já Ih, vai dar ruim, hein? Ih, se mostrar os gados lá vai dar ruim Deixa ele ver aquele carro lá Ih Deixa ele ver aquele carro lá em cima lá Não, Deus o livre, mano Ele vai falar que Mas a gente fala que aquilo lá é É patrimônio cultural, mano Não, aquele ali é museu Não, ele não vai ver Deus o livre, você vê Ele não vai ver esse carro aí Tá Tá batendo foto Ixi, caramba Não, né? Cara, eu sou burro também É, né? Olha o pato lá solto O pato selvagem Ah, agora ferrou É selvagem aquilo lá Animal silvestre É animal silvestre aquilo ali, mano Vamos ver aquele bicho ali Ih, mas como é? Vamos passar na frente, mano Vamos passar na frente Ih, já viu É muito pra frente ainda? Não, um pouquinho ali Logo ali Isso ali é um cachorro É, um cachorro selvagem É um cachorro com duas patas E bico Ai, fora, cara Olha lá Isso aí é criação no meio do rio Não, não é criação isso aí, mano Isso é selvagem Não Que estranho aquela tela lá Tem uma perdida aqui Porque essa aí é a frigideira, sabe? Vai botar no Instagram a foto? Não, é só pra deixar registrado, né? Eu gosto de bater foto em tudo Pra deixar registrado Mas tem uma memória boa esse celular, né? Pois é Vamos acabar com o Thiago, mano Fudeu, né? Mano Que seria? Construído em cima do rio, ó Ih, se a gente tá aqui Ele já tá reclamando assim Não vai dar ruim Ô, Obama Ele tira foto mesmo, cara Ele tá tirando foto de tudo A gente tem que pegar esse celular E investigar pra ver o que tem Vai ficar ruim pro Thiago, tá ligado? É, mano Mano Ô, vamos voltar, cara Opa, vamos dar pra conhecer os animais Agora, quero ver Tem boi, ventura aí Não, mas é que Vamos lá, mano É, vamos descer Depois nós Ih, Léo, agora Não, mas agora já era Galera, agora 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 deu pra boi Cara, que nem falei A gente tá falando pra ti Responsabilidade é tua Se der algum pequeno pro Thiago Olha, deu Ó, mano Tem bicho selvagem aqui, ó E se eu pegar ele pelo pescoço? Ah, eu acho que ele te pega pelo pescoço Você é brabo, mano? Ó, a motinha do Thiago tá aqui Ah, tá aqui a motinha E lá é o Thiago Esse Thiago veio aqui, ó Hum Que cheiro ruim, né, mãe? Cheiro ruim, esse Thiago Mas se o Thiago tá vindo lá Se o Thiago vê ele aqui em cima Vai dar ruim pra aqui Vai, né? Vai, né? Pobinha branca, velho Não, não Deixa eu mostrar os boizinhos, né? Não, vou entrar aqui, ó Olha aí que virei, velho Olha aqui, cara Aí, ferrou Agora ferrou tudo Agora deu ruim Agora deu ruim Cara, olha que tem salubridade, cara Isso aqui não tem salubridade, velho Vai, olha Olha aí Vou resistirar tudo isso aqui Agora fodeu Agora fodeu Thiago tá vindo aí alto Vai se incomodar pela cabelo Mano, vou ter que pegar o celular dele Não, não Pega o celular dele e fala assim Ah, você pode ver, mas não pode filmar nada Cata, cata, cata Na cara dura Cata lá Ei, deixa eu ver a filmagem que você fez aí Que filmagem? Deixa eu ver Não, é assim, ó Eu vou te devolver o celular Mas é o seguinte Eu vou te mostrar tudo Jorge vai ficar com o celular guardado, desligado Desliga Isso Beleza Desligou É assim, ó Eu te mostro tudo Tudo que você quiser ver ali Só que você não vai poder filmar nada Nem bater foto O sítio não é nosso, galera Senão vai dar ruim pra mim, entendeu? Mas eu preciso deixar registrado, cara Mano Não, não Mas depois tu fala com o dono Depois você faz uma ata Depois você fala com o Thiago ali Mas eu só vou te mostrar Esse aqui é um esterco aqui, ó Olha aí, ó Ei, acesse o celular Depois a gente tem o celular Pode vir agora Não, eu quero te mostrar só os bichinhos, pô Vamos ver, então Vamos ver Eu sei que você gosta de animalzinho Eu gosto, mãe Não, aí desanimado, cara Desculpa ali Eu quase peguei o celular, mas é... Não, deixa eu pegar o celular Ô, Jorge Apaga tudo depois Apaga tudo Vocês viram o tanto que nós andamos Pra chegar aqui mais um cachorro Tá, nem nem de nada Ei, olha o tanto de gado lá Que bonitinho Caramba Da hora Não, filma tu Se não é pra mim filmar Filma, olha ali Não, os bichinhos bonitos Olha ali, ó O brejo, olha ali O milheiro velho Do chiqueiro, cara Olha ali Meu Deus, cara Não, aqui os bichinhos São bem tratados, mano Isso aí polui o meu ambiente todo Ele tá pagando Tá pagando Ah, não, velho Ah, vou ter que interditar isso Ei, da hora, né Os bichinhos, né Da hora Pagou, pagou Pagou, pagou Não tô vendo nada, né Não dá hora Deixa eu mostrar aqui Um negócio pra você aqui Olha aí Olha aqui Touro, Nelore Tudo ali, ó Tá, Gersi O quê? Você conhece? Como é que é? Gersi, Nelore Olha ali Tá, fora Você conhece touro, boi também? Essas coisas? Claro, pô Olha ali o pelo dele Caramba Ih, gente Olha lá, mexendo Olha, cachorro Não, não tá mexendo não, pô Não, ele sabe Ele é Produtor da Vendedor da iPhone Comida do lado de fora Aqui as coisas Vem cá ver Você quer analisar? Aqui os bichinhos São tudo bem tratados Tem que passar o pescoço Aqui na tela pra comer Não Olha aqui, ó Tem aqui, ó Coloca o medo do pescoço ali É pra ver É, mas assim Comida tem que estar lá Num pote perto E se tiver ainda Se tiver Ei, vamos ver os gado aqui Pra vocês verem Galera, ó Vamos entrar aqui no Olha só Tão tudo me olhando, velho Bota aqui na câmera Galera, ó Galera, ó O de gado tudo olhando O Bob É porque ele tá assim Olha ali, olha aqui, ó Olha o perigo Olha, olha o perigo Olha o perigo Duvido de eu entrar lá no meio Entra 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 lá no meio O quê? Eu entro Bota na 5 aí, filho Tá na 5, filhão Ô, tô andando de ré aqui, caralho Eu entro ali no meio Ei, cuidado que essa aqui é braba, ó Essa daqui, ó Pô, tá aparecendo minha mão aqui, caralho É, tem que cuidar, pô Ô, Cris, eu quero dar uma coisa pra vocês Ih, olha aqui Vocês entendem alguma coisa? Olha aí Olha aqui, ó Olha como é que desbordace Tem que atravessar E essa água aqui vai pra onde? Me explica Essa água aí, ela desbloca lá no poção Cuidado que você é braba Nossa Essa daí é braba, mano Cuida, cuida Olha aí, tá tudo doido aí Ô, Cê, ele vem Tá comigo? Caramba Tá comigo, vai ficar aqui comigo, inclusive É, vai ficar contigo, né? Ei, eu quero mostrar pra você o boi de uma tonelada e meia Olha o cocô caindo Olha o cocôzão Esse aqui, ó Esse boi aqui é um boi bandido, cara Quem tá pegando? Rosou Ó É braba? Tá cabreira? É curioso, ela? Olha aí, cheirando o celular Calma, calma Ó, que da hora aqui, ó Filmo, cheirou o celular Caramba, mano Dei gozo Dei gozo esse aqui Esse aqui parece um cachorro, cara Ele tem uma tonelada e meia Sério? É, parece cachorro mesmo Eu acho que você vai ter que pausar e ligar o flash, mano 10, 10 minutos 12, 13 minutos Já tá em vários, né? Aí, ó Ele gosta de carinho, né? Esse gosta de carinho Tamanho, Jorge Olha aqui Tamanho Já vou aí Como eu falo Essa aqui é braba, mano Ela vai morder a tua cola aí, ó Ela acha que vai pegar o bezerro? Será? Será? Boa? Isso aqui é o boi bandido? Ela vai morder? Ela vai dar a linguada? É, então, esse aqui é o mesmo É curioso ela, cara Que da hora, o bezerrinho Não é que ela tá pegando o bezerro, mano Ó, ó Viu? Se gostando? Ó, ó Eita, filho Olha aí, ó Não, calma Calma, mano Só tô dando carinho Vamos, vamos, vamos pra lá, vamos Já tô desanimado Isso aí Ó, ó Tá cabrido Ele tá cabrido Eu acho que eu vou terminar isso aqui, mano Aí, ó Tá migrando Termina É, não é? Deu ruim É, eu fiz um vídeo, na verdade, pra chamar a atenção dele Pra poder ver se ele era algum tipo de fiscal mesmo E realmente ele provou, né? Provando que ele é um fiscal mesmo E é o seguinte Ele começou a tirar foto de tudo, esse vídeo E, cara, ele tá muito, como é que se diz, Léo? É, aforaçado, não Ele tá Cara, ele tá ovuroçado É, ele tá agoniado Ele foi mandar essas fotos com não sei quem O Jorge pegou, conseguiu pegar o celular Ele apagou tudo, Jorge Rapeirito, hein? Apagar tudo, mano E é isso, galera Sinto muito, né? Mas Era pra ser um vídeo mais legal, né, mano? Mas fazer o que? Ó, chegou o duro, mano É nóis, valeu Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau